O 3º Batalhão de Polícia Militar de Mato Grosso promoveu a solenidade alusiva aos 33 anos de fundação. A celebração homenageou o efetivo do batalhão, com a entrega de moeda honorífica aos policiais militares, além de autoridades civis. O 3º Batalhão aqui de Cuiabá é o maior batalhão no estado de Mato Grosso e ele compreende aqui a região da grande CPA. São 33 anos de muita luta e dedicação desses policiais militares e estamos marcando o aniversário com a inauguração de um espaço multiuso, onde a própria comunidade daqui da região vai usufruir bastante, como os próprios policiais militares. Durante a solenidade, foi inaugurado o complexo multiuso do 3º Batalhão. Para se ver como que é a força do 3º Batalhão, esse complexo multiuso, vai gerar aí grandes projetos, enormes projetos para toda essa região aqui. Demonstra que a Tenente Coronel Radar se demonstra não só um trabalho operacional, mas também um trabalho social para toda a região. E com isso, vocês vão ver que sementes plantadas geram frutos e, no caso, uma excelente semente. Então, esperamos aí, com certeza, excelentes frutos também. Foi lançado também o selo comemorativo do Batalhão. O 3º Batalhão faz parte do 1º Comando Regional da Polícia Militar e, atualmente, é comandado pela Tenente Coronel Radarça Suzana Bezerra de Souza. É, e nesse objetivo de trazer a comunidade, né, eu queria até falar um pouquinho aqui que a gente está com a banda da polícia tocando. Eu não sei se dá para ouvir no fundo, mas a música está muito agradável. A gente está aqui com a senhora Kani, né, que tem uma voz maravilhosa e com a comunidade aqui participando desse evento. E no dia de hoje, além de lançar o selo, além da gente trazer a moeda comemorativa para os nossos policiais militares, a gente lançou a obra, concluímos, finalmente, do complexo multiuso. Isso é a polícia militar. A polícia militar atua tanto na parte primária, preventiva, nos projetos como o ProERD, quanto os projetos sociais de judô, de boxe, de jiu-jitsu, em várias unidades, fazendo com que o esporte e a polícia, colocando seus valores e princípios, construa cidadãos que fiquem menos suscetíveis a ser coaptados pelo mundo do crime, pela criminalidade, para ser bons cidadãos, futuros policiais, futuros profissionais, nas mais diversas áreas, mas que carregam para a vida esses valores que são da vida miliciana, da vida militar e da caserna. Sediado na Grande CPA, o terceiro batalhão abrange a maior área de Cuiabá, com policiamento preventivo e ostensivo em mais de 100 bairros e comunidades rurais. O nosso batalhão é o maior batalhão do estado, é o que abrange o maior número populacional, é o que tem o maior número de policiais, desde o Jardim Vitória, do Jardim Planalto, do Moinho, do Três Barras, aqui do próprio CPA, nós vamos até o Bosque da Saúde, Pedregal, a nossa área de atuação é muito grande. E a comemoração aqui no terceiro batalhão continua, neste momento a banda da Polícia Militar está tocando uma música muito especial para todos os convidados.